Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se no canal do YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado e com os novos vídeos que estão dispostos aí para você. Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Vamos ao que interessa, primeiro exame de insuficiência de 2016, questão 12. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 2 de 2015 os seguintes saldos em suas contas de resultado. Antes da apuração do resultado do período. Aqui tem a coluna com as contas e do lado direito tem a coluna com seus respectivos saldos na data de 31 de 12 de 2015. E de acordo com o NBCTG 26, apresentação das demonstrações contábeis com base nos saldos apresentados e desconsiderando-se os aspectos tributários, é correto afirmar que A letra A fala que o resultado antes dos tributos sobre o lucro é de R$ 287.067, a letra B fala outra coisa e daí por diante. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e ler com atenção esse anunciado aqui e daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ele aí juntos, mas tenta fazer primeiro. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei aqui do lado esquerdo o anunciado e do lado direito a resolução. Então essa questão aqui é uma questão de DRE, demonstração do resultado do exercício. Você tinha que montar uma DRE e depois ver qual informação aqui da DRE se enquadra nas respostas. Bom, para montar a nossa DRE a gente tem que começar sempre ali com a receita bruta de vendas. Então eu fui aqui e peguei o valor de R$ 662.466 e coloquei aqui como receita bruta de vendas. Depois eu deduzi, eu retirei aqui o tributo sobre as vendas no valor de R$ 39.749, que fala aqui no nosso anunciado. Então eu trouxe a informação diminuindo. E vendas canceladas eu também diminuí o valor de R$ 17.666. Tirei aqui a informação do anunciado. Daí então chegou na receita líquida de vendas no valor de R$ 605.051. Daí então você tira o CMV, o custo das mercadeiras vendidas, que o exercício que nos fala que o custo das mercadeiras vendidas foi de R$ 154.575. Você vai chegar no seu lucro bruto no valor de R$ 450.476. Daí você vai retirando todas as despesas. A despesa administrativa no valor de R$ 86.121, que foi retirando as informações daquele exercício. Despesa com vendas, R$ 77.288. Acrescentei a receita financeira no valor de R$ 13.249. E diminui as despesas financeiras ali de R$ 15.448. Chegando aqui no lucro antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. No valor de R$ 282.848. Daí você, por último, tira a informação ali com operações continuadas, no valor de R$ 48.581. E acaba a nossa DRE. Agora então você tem que comparar as respostas. Vamos ver aqui. Fala aqui na letra A que o resultado antes dos tributos sobre o lucro é de R$ 287.107. Bom, o resultado antes dos tributos sobre o lucro não é esse. Você vai ver que o resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, são os tributos em cima do lucro, dá um outro valor. Dá R$ 272.848. Então a letra A está errada. A letra B fala que o resultado antes das receitas e despesas financeiras é de R$ 605.041. E então essa informação aqui está errada, pois na verdade esse valor é o valor da receita líquida de vendas. A letra C fala que o lucro das operações continuadas é de R$ 236.277, enquanto na verdade não é. Deu até uma perda com operações continuadas aqui. E o lucro bruto é de R$ 450.476. Sim, é a resposta. Realmente o lucro bruto é R$ 450.476. Se não é o lugar da letra D de dado. Então na verdade você bastaria fazer a DRE aqui até o lucro bruto, você já conseguiria achar a resposta. Mas é importante a gente comparar as outras alternativas para poder chegar num consenso aí. Ainda assim, se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Se possível aí, siga no Instagram. Instagram.com.br contabilidade.tv ou arroba contabilidade.tv Se tiver interesse também nas apostilas de contabilidade, o e-mail é o mesmo. contabilidadetv.com. De lá você recebe um catálogo com elas. E até a próxima questão aí.